DJ Dom, a revelação do momento E agora que já era, eu trato tudo tão normal Já tive a mesma chance, eu podia até ter feito igual Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora de se arrepender O que vai ser da sua vida, eu nem quero saber Não, não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem tentar Espero que me compreendas quando estiver no meu lugar Já tive a mesma chance, eu podia até ter feito igual Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final E agora já não é a hora de se arrepender O que vai ser da sua vida, eu nem quero saber Não, não tem ninguém batendo a porta Ninguém aqui vai te xingar Não tô quebrando as suas coisas Eu já quebrei a minha cara Eu já quebrei a minha cara Eu já quebrei a minha cara Nós somos mesmos diferentes Não adianta nem tentar Espero que me compreendas quando estiver no meu lugar Oh, 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 oh Jack Lima Ei amor, deixei a porta aberta pra você entrar Me surpretei e me fazer sonhar E agora o seu colo é meu lugar Sem você, a solidão e a puxa chegam a dar um nó Os dias são de choro e as noites pior Tento me errar, mas vou viver de quê? Estou sem você Me ama, se dói a solidão, então me chama Esquece esse orgulho, vem me amar Resolve de uma vez essa indecisão Me ama, diz que sua mulher dá sua cama Se dói a solidão, então me chama E eu me entrego inteira se você jurar me amar Jack Lima Errei amor, deixei a porta aberta pra você entrar Me surpretei e me fazer sonhar E agora o seu colo é meu lugar Sem você, a solidão e a puxa chegam a dar um nó Os dias são de choro e as noites pior Tento me errar, mas vou viver de quê? Estou sem você Me ama, se dói a solidão, então me chama Esquece esse orgulho, vem me amar Resolve de uma vez essa indecisão Me ama, diz que sua mulher dá sua cama Se dói a solidão, então me chama E eu me entrego inteira se você jurar me amar Me ama, me ama Me ama, se dói a solidão, então me chama Esquece esse orgulho, vem me ama Resolve de uma vez essa indecisão Me ama, diz que sua mulher dá sua cama Se dói a solidão, então me chama E eu me entrego inteira se você jurar me amar Me ama, me ama Jockey Lima DJ Dom, a revelação do momento DJ Dom, a revelação do momento É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Estão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Jaque Lima Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada aqui Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Jaque Lima Dança coladinha Dança coladinha Dança coladinha Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Joaquim Lima, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Tô em coxuca Daqui a pouquinho lá do pé de serra Em Ponte dos Carvalhos Jaquim Lima DJ Dom, a revelação do momento Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com sente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separados E parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Jaquim Lima Jaquim Lima Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pelas ruas Separados E parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Jaquim Lima É noite É noite DJ Dom A revelação do momento Jáquim Lima Uh Vou ouvir o som O amor que fiz, Senhor Mexeu com os meus sentimentos De quando você vem Me toma como um réfén Olhos nos olhos e vejo Sinto todo o seu desejo Teu perfume, teu suor É o que mais me enlouquece Eu quero mais Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais E muito mais Amor vem me amar Amor, te amo Eu quero mais Eu quero mais, vem Eu quero mais, eu quero mais, vem Eu quero mais, eu quero mais É tudo o que eu sonhei Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais Eu quero mais, vem 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 Amor vem me amar, vem Eu quero mais, 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 vem Amor vem Ela é o que mais, vem Ela é o que mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Eu quero mais, vem Mandar um abraço especial Meu amigo DJ Dom Meu amigo Dário, gravações Diretamente de Pojuca Gravando tudo ao vivasso Vamos lá.